Haha, vai dar muito ruim, vai dar muito ruim, cara, tô falando sério Basicamente, vamos jogar Five Nights com Vanessa É, a Vanessa veio atacar de novo Esse jogo dizia que tem dupe scares Sonho Ai meu Deus, tô com medo Tudo bem Eu tenho que sobreviver até uma da manhã, que é fácil Ó, que desenho bem detalhado Eu não sei jogar isso Cadê eu? Ah, é jogo de primeira pessoa Ai, que saco, tem muita tela Ai, que saco Gente, se eu morrer Eu não jogo isso Minha primeira vez jogando Nem vem Só me dá onde eu piscar, vou dar um frito aqui Ai A bicha tá ali, a bicha tá ali, a bicha tá ali, a bicha tá ali, a bicha tá ali Ali, 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 ali Fecha, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta Ai, gente, é tão ruim Tem o que aqui Tem o gorô Ai, por que o rosto de cabeça baixa A bicha A desgraça Ah, meu Deus Gente, tô com medo Ei, já os porta abri, já era Eu não consigo Gente, vocês vão ver o maior grito dessa criança Eu só tenho 12 anos Ô, bicha ali Peraí Sai Vai dar ruim, vai dar ruim, quer ver? Eu não posso fechar as portas Ai, meu Deus Isso não é bom Eu tô com medo, cara Eu não consigo Não, gente Valeu Eu não consigo Eu não consigo